A creche de Garden of Bambam é um local assustador, repleto de monstros escondidos. É engraçado notar que é uma creche sem crianças. E devido ao sucesso do jogo, já começaram a surgir cópias no Roblox. Então nesse vídeo, vamos explorar as melhores cópias de Garden of Bambam dentro do Roblox. Então já se inscreve aqui, assiste até o final e vamos lá. Então pra começar, eu já pesquisei aqui Garden of Bambam nas pesquisas do Roblox. E o primeiro jogo que eu vou jogar, mano, é esse aqui, ó. Survival the Garden Bambam Killer. No inglês é maravilhoso, eu sei. Então beleza, acabei de entrar aqui no primeiro jogo, de Garden of Bambam. Que de Garden of Bambam não tem nada, velho. Olha isso aqui, mano, que jogo estranho, cara. Além do jogo ser estranho, tem essa criatura totalmente bizarra aqui na frente. Eu não sei o nome dessa criatura, velho. Essa criatura aqui não tem no Garden of Bambam, pelo menos assim, eu nunca vi, né. Eu acho que essa criatura aqui da frente é uma imitação barata do Jumbo, né. Que é aquele monstro amarelo verde, né, assim, o Gondaltoni. Mas tudo bem, cara, deixa eu ver se dentro desse jogo tem algum tipo de mof pra me virar esse monstro gigante aqui. Ai, ai, tá correndo atrás de mim, vou morrer. Ai, 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 morri. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, oxi. Ai, ele não me mata, cara. Olha lá. Olha lá, ele não me mata, cara. Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou terminar de subir essa escada aqui pra me ver se tem algum mof aqui em cima. Porque talvez se tem algum mof eu consiga me transformar nesse monstro gigante. Que, a princípio, é o monstro de Garden of Bambam. Na minha opinião, não tem nada a ver, né, mas a gente tenta. Então deixa eu subir aqui em cima pra gente dar uma olhada pra ver se a gente encontra aqui o mof desse monstro gigante, né. Que eu tô achando que isso ali, cara, são players e não NPCs. Tá, aqui dentro não tem absolutamente nada, mano. Velho, esse jogo aqui é horrível. Não tem nada aqui que parece Garden of Bambam. O próximo jogo é esse aqui. Garden of Bambam Brookhaven RP. Vamos tá jogando ele e vamos ver se esse jogo aqui é bom, né. Beleza, eu consegui entrar aqui dentro do game. Ô, louco, cara. Parece que é tipo uma corrida, tipo um racer click, velho. É isso mesmo? Tá, deixa eu dar uma explorada aqui pelo jogo pra gente ver o que temos de novo aqui dentro, né. Tá, temos ali uns ovos. Será que esses ovos aqui, mano, eu vou conseguir alguns mobs, talvez? Sei lá, tipo, alguns pets do jogo? Porque, mano, não faz sentido, né, ter o nome de Garden of Bambam aqui dentro. Sendo que o jogo não tem nada do jogo original do Garden of Bambam, né. Assim, não ia fazer muito sentido. Mas tudo bem. Então olha só, deixa eu dar uma olhada aqui nesses ovos aqui. Temos ovos de Robux. De 150 Robux, 200 Robux. Esse aqui de 150 também. Mas acho que nenhum desses ovos aqui dá os itens que eu preciso. Deixa eu dar só uma olhada aqui, nesses aqui, pra ver se vai vir algum pet bom. Algum pet que tenha alguma coisa a ver com Garden of Bambam. Esse aqui é o pet mais caro do jogo. E não tem nada de Garden of Bambam aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada nesse pet aqui. E também não tem nada de Garden of Bambam aqui também. Aqui também não tem... Mano, não tem nada aqui de Garden of Bambam, velho. Que isso? Eu acho que no máximo, talvez, aqui é os brinquedos. Então, na verdade, isso é apenas mais um nome, eu acho. Então esse aqui é tipo um Racer Clicker pra enganar, mano. O jogo não tem nada a ver com Garden of Bambam. Meu amigo do céu. E vai piorar, né? É um Racer Clicker. Eu já trouxe bastante esse Racer Clicker aqui no canal, mas hoje eu tô bem desanimado com esse Racer Clicker, viu? E olha só, tem muito mais jogos de Garden of Bambam aqui dentro do Roblox. Então o próximo jogo que eu vou abrir é esse jogo bem aqui, ó. Garden of Bambam. O jogo não tem nenhum tipo de descrição, então vamos dar um play e vamos jogar esse jogo. Olha, o jogo tá carregando e abriu, cara. Caraca! Esse jogo aqui é da hora. Mano, esse jogo aqui com certeza é da hora. Se liga só, mano. É basicamente a creche do Garden of Bambam, mano. É literalmente a creche do Garden of Bambam, velho. É literalmente tudo igual. Pô louco, velho. Tem até o... Mano, uma magizinha no computadorzinho, velho. Que da hora, cara. Mano, isso aqui é muito insano, velho. Você consegue sair pra fora da creche? Consigo, cara. Olha pra você ver, mano. O lado de fora da creche de Garden of Bambam, mano. Que loucura. Que loucura. Tá, temos aqui uma Monomonglegs que não faz nem sentido, né? Mas tudo bem. Importante que ela tá aqui. Tá, temos um Huggy Huggy ali também. Que inclusive, né? Todo mundo já sabe que Garden of Bambam foi baseado em cima de Rainbow Friends e Power Playtime. Então, assim, é normal ter esses mobs, esses monstros por aí. Então, vamos dar uma olhada aqui, velho. Por dentro da creche, cara. Deixa eu entrar aqui dentro. No jogo original, é bem aqui que a gente encontra aquele drone safado. Eu odeio aquele drone, cara. Simplesmente porque é muito difícil pra você conseguir controlar ele. Então, deixa eu dar uma entrada aqui pra ver se eu encontro o dronezinho pra gente. É, o dronezinho não tem aqui, hein, mano. Nossa, como eu queria esse drone, velho. Nossa, essa musiquinha aqui tá muito legal, velho. Essa musiquinha aqui tá muito boa. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no refeitório pra ver se tem algumas coisas aqui. Alguns easter eggs, tipo, sei lá, baterias. Ou se não, até mesmo a fita do rádio, né? Que aparece no finalzinho do Garden of Bambam bem aqui. Mas, enfim, não temos, né? E olha só que bem aqui do lado, mano, tem várias opções. Que é Switch Potion. Temos aqui o Carpet Mágico. E tudo isso aqui, mano, vai ser com Robux, mano. Eu não quero gastar dinheiro com Robux, né? E, por fim, temos aqui os Moffs de Garden of Bambam. Temos aqui o Bumbo e os outros personagens eu não lembro o nome. Temos aqui a Opila Burge. Cara, eu queria muito liberar esses Moffs aqui, velho. Só que me liberar os Moffs eu tenho que pagar 249 Robux. Então, mas é o seguinte, se esse vídeo aqui pegar muito like, se vocês quiserem, obviamente, eu posso vir aqui e comprar todos esses Moffs aqui de Garden of Bambam pra gente tá testando, pra ver como que esses Moffs funcionam. Então, beleza. Temos aqui a roupinha também de Garden of Bambam, que eu posso tá comprando também. É com Robux. É sete robuxzinho, mano, a roupa tá bem baratinho. Tá, vamos partir do lado de cá. Temos aqui a nossa querida e linda sala. E o detalhe dessa mesa. Essa mesa aqui, hum, essa mesa tá com o detalhe certo, hein? Ela tá do lado de cá, ó. Onde que você colocaria a cadeira aqui. Essa mesa tá do lado certo, tá? Temos aqui o botãozinho, né, que a gente entra dentro do jogo pra fazer aquela catch. Tem que trazer aqui, ó, o famoso drone pra bater aqui, né? Que ele, inclusive, não quebra esse vidro, né? Vai entender o porquê. Será que essa porta aqui abre, mano? Se essa porta abrisse, seria incrível. Mas, beleza, essa porta não abre. E continuando bem aqui na frente, mano, temos aonde chegamos no parque de diversão. Onde tem vários ovos perdidos, mano. A reconstrução desse mapa ficou perfeita. Obviamente, né? Não parece ter o mesmo tamanho, mas, mano, tá... Genuína. Tá incrível, cara. Olha só. Aqui tá o playground, né? E, infelizmente, também não tem aquele escorregador que é totalmente fechado, tipo, do jogo, né? Mas aqui também tá muito insano, mano. Tá muito legal isso aqui, velho. E olha só, temos a Upilabird. Mano, a Upilabird do Roblox, cara. Olha só a Upilabird do Roblox. Que insanamente que é, mano. É muito insana. Olha isso. Bonitinho. Tá, chegamos aqui bem na parte do bunker, né? Será que se eu cair aqui embaixo eu vou morrer? Vou testar, mano. É, eu morro. É igual no jogo realmente, né? Se eu cair ali, eu vou acabar morrendo também e eu inicio o jogo totalmente de novo. Então, deixa eu voltar ali pra gente terminar de ver as missões. Não sei se tem totalmente todas as missões ali, mas vamos dar uma olhada, né? Da hora que os balanços aqui também, ó, tão tudo balançando. Mano, no jogo original esse aqui não balança, cara. Mas beleza, chegamos aqui. E olha só, mano, a plataforma já tá ligada. A plataforma já tá aqui totalmente aberta. E eu não preciso chamar aqui os carrinhos. Eu já consigo passar por ela aqui, ó. É como se fosse que a missão já tinha acontecido, né? Ó, o detalhezinho aqui do Upilabird que tem no jogo original aqui também não tem. Se tivesse ia ser muito insano, cara, esse pequeno detalhezinho, mano. Ia ser muito louco. Ia ser loucura, tá? Temos aqui o nosso amigo Shrek tampando essa parte. Não faz nem sentido porque ele tá aqui. Mano, tem só o Shrek aqui. Não faz sentido, né? Mas tudo bem. Cara, esse mapa, esse é o mapa mais insano de Upilabird. Juro, 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 juro. Mano, é o mapa mais insano de Upilabird, cara. Que da hora, velho. Caraca, mano, eu tava aqui gravando aqui, velho. Do nada encontrei um inscrito aqui do canal, mano. Que da hora, velho. Mas beleza, vamos continuar andando por aqui? Se liga só, temos aqui a sala que é a sala da diretoria. Sei lá, aquela sala que fica cheio de carrinhos. Carrinhos não, cheio de computadores. Que inclusive, mano, é onde que aparece aquele pequeno vídeo, sabe? O vídeo inicial do jogo, que aparece bem aqui. Oxi, mano, tem o T-Rock aqui, velho. Nada a ver, tem um T-Rock aqui, mas tudo bem. Essa aqui é aquela sala, mano, do início do jogo. Que aparece aquela filmagem, sabe? Que os monstros aparecem bem aqui, andando e tudo mais. Então, essa aqui é aquela sala. Acho que dá pra chamar de secretaria, talvez, né? Então, essa sala aqui é a sala do jogo também. E, por fim, temos aqui a sala da diretora. Que é onde entramos no bunker. E olha só quem tá ali embaixo. Isso não é ele. Ah, mano, eu morri, velho. Eu quero ir no lugar errado. Nossa, vou ter que voltar ali tudo de novo andando a pé. Meu amigo do céu, vai demorar muito tempo. Vamos lá, galera. Enquanto isso, se você quiser jogar junto comigo, mano, não esquece de entrar no meu grupo do Roblox. Ainda tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E me segue lá no meu Instagram também. Ó, beleza? Vamos pular aqui. E olha só, estamos frente a frente com o Bumbo, velho. Olha só como é que ele tá aqui dentro do Roblox, mano. Que insano, cara. Ele tá muito bonito, mano. Que da hora, velho. Mano, muito, mas muito, muito louco mesmo. Loucura, loucura, mano. Que da hora. De fato, isso aqui é um dos melhores cópias de Garden of Bumbo que eu achei aqui dentro do Roblox, né? E existe aqui mais algumas cópias de Garden of Bumbo pra gente testar. Inclusive, mano, essa cópia aqui que é o capítulo 2 de Garden of Bumbo. Eu quero muito jogar esse jogo, mas... Eu tô achando que essa aqui é uma versão mais completa. E eu queria fazer muito, talvez, um vídeo só em cima dessa versão. Mas vamos entrar pelo menos pra gente testar. Talvez dá pra gente tirar algum aproveito, né? Oxi, o mapa literalmente só é igual o mapa que a gente tava jogando. Tá, tá beleza. Só é literalmente igual. Tem os mesmos morphs e, mano, todo igual, cara. Nossa, mano, é o mesmo mapa, é o mesmo mapa. Ô, louco, nada a ver, velho. Então vamos lá, vamos entrar nesse mapa aqui que é o Garden of Bumbo mapa RP, mano. Vamos entrar nesse mapa aqui pra gente tá testando também. Eu acho que esse mapa aqui vai ser insano, hein, galera. Bora, bora. Mano, acabei de entrar aqui dentro do mapa e se liga só isso aqui, velho. É literalmente a reconstrução da Crash de novo. Obviamente, a qualidade do outro mapa que a gente tava jogando era muito melhor que essa aqui. Mas não deixa de ser a reconstrução do jogo também. Temos ali os botões, né, que a gente costuma utilizar o drone, né, pra bater, mano. Que, inclusive, eu odeio aquele drone com todas as minhas forças. Acho que todo mundo sabe disso. Tem que os computadorzinhos, mano. Esse mapa aqui só tá, tipo, desproporcional o tamanho, tá vendo? Tem, tipo, muita parte vazia, tá ligado? Eu acho que isso deixa o mapa meio feio. Tá, entrando aqui na frente, temos aqui a sala das crianças também, ó. Tá muito desproporcional o tamanho. Meu Deus do céu. Tá, aqui temos aqui a sala do Pelo Bird, onde a gente faz aquelas tarefas e tudo mais. Eles tentaram fazer aqui, ó, a reconstrução, galera, que insano, do playground, tá ligado? Olha aqui, ó, mano. Tá, tipo, muito mais idêntico que eu acho, né? O outro tá mais bonito, mas esse aqui foi, literalmente, tentar fazer a reconstrução inteira do mapa. Então esse aqui tá muito insano também. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ali tem os botões. Cara, tá muito da hora esse mapa também. Obviamente, o outro ainda tá muito melhor, né, pelo menos é a minha opinião. Então eu acho que essa cópia aqui de Garden of Bambam eu daria, talvez, um 5. Mas essa cópia aqui tá muito legal também. Temos aqui a sala da secretaria. E aqui, por fim, mano, a sala aqui, ó, da diretora. Vamos descer aqui embaixo pra gente ver. E olha só, temos o Bumbo novamente. E descendo aqui eu consigo descer? Não consigo, cara. Não consigo nem interagir aqui pra subir ou descer também, ó. O negócio do bunker, né? Mas enfim, galera, esse aqui é uma das cópias também de Garden of Bambam do Roblox. Eu acho que não tem mais cópias de Garden of Bambam. Pra ser sincero pra vocês, porque é um jogo muito recente, né? Galera, eu tô começando a fazer cópias por agora. Se você quiser que eu faça parte do outro desse vídeo, se inscreve aqui. Clica no link que tá aparecendo aqui na tela. E é isso, até o próximo vídeo, galera.